As buscas seguem aqui em Brumadinho, a quarta equipe de força-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atuando aqui em Brumadinho, Minas Gerais, está atuando em áreas mais profundas de solo, as vítimas superficiais já foram encontradas e agora nós estamos trabalhando aqui em áreas mais profundas. É uma busca mais especializada, tem algumas áreas ainda inacessíveis, ainda alagadas, que estão sofrendo o processo de esgotamento para que nós possamos adentrar nessas áreas. Muita área ainda não foi feita a busca tanto superficial quanto profunda e estamos trabalhando com afinco para que o maior número de vítimas seja retirado. A previsão é que as buscas se encerrem no dia 7 de março, então assim que a nossa equipe saia daqui de Brumadinho, começa o processo de desmobilização, infelizmente. Então nós temos aproximadamente duas semanas para conseguir resgatar o maior número de corpos possível para que as famílias recebam esses corpos e possam fazer um tratamento digno que é o velório e o sepultamento dos seus entes queridos. Estamos aqui trabalhando e assim que possível voltamos a dar maiores informações a toda a população do Vale do Rio de Tijucas.